Agora a gente vai fazer a sequência no ritmo da música Passinho, pra vocês pegarem Quero ver, hein? Eu fiz o passo passo a passo Agora vocês vão fazer no ritmo da música Pai, eu aí, conheci essa música, hein? Vou pegar aqui E é isso aí, vamos lá E aí, 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 aí I can do anything you like I can do anything you need And I got a better body And I'm back at a cheerleader I'm not gonna do something But first thing about this fantasy And if they try They cannot do it too slow I know you said that I know Must be natural And there's some things you need But I know you need to say Come get me Come get me Come get me Come get me You wanna ride My motorcycle You gotta race When you got the right to Wanna pop away Don't try too hard to Take it easy on the clutch Hey Cause girl, I like you When you're here I can sing a song you like I can do anything you need I can give your heart and love Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Da oficina de hoje Na próxima quarta-feira Damos as nossas continuidades Nas oficinas de danças urbanas Pra ti que temo em casa aí Beleza? Tchau Tchau Tchau